Fala galera, beleza? Quem tá falando? Eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera um vídeo de um jogo que eu não trago faz muito tempo aqui no canal Já não trago vídeo no canal faz uns dois meses né, imagina trazer vídeo desse jogo aqui O jogo que eu tô trazendo hoje é Happy Wheels, como vocês sabem né, eu tenho uma série no canal de Happy Wheels Tem uns cinco vídeos se eu não me engano de Happy Wheels, mas faz tempo que eu não trago outro E dessa vez eu tô aqui trazendo pra vocês, vamos escolher logo uma fase aqui né, vamos lá Vamos pegar essa aqui, Pogo Fight Future, eu adoro Pogo Fight cara, porque é um negocinho meio diferente, que é negócio de luta de boneco Meu Deus, você viu o que aconteceu? Eu enfiei a... Não, ah, ai Que viadão bonito hein Nossa, esse jogo tá uma delícia, calma Que delícia Esse jogo tá uma delícia só pra pouca coisa Calma só, meu, para de gritar mano, porra que tem um boneco ali Mano, o cara não sai de mim véi Sume daqui meu Sai daqui véi, sai daqui mano Ah mano, não vai dar, não vai dar É, realmente Beleza, de novo, a gente já tá aqui, já dá uma porrada de novo véi Desculpe Desgruda de mim a espada véi, foi, eu ainda fiquei no meu cu ainda Beleza, a gente pula aqui, se joga em cima do cara, eu não sei o que aconteceu, sério Parece que tipo, a espada passou pelo cu e deu na cabeça Certamente que sim É a última vez que eu vou tentar Não, eu não vou logo pular agora Vou pular aqui de baixo Vai Nossa, cara, nossa, meu caralho Bravo Beleza, tem, nossa, tem um cara ali com duas espadas muito louco E, caraca, essa aí vai ser, essa vai ser épica, vamos lá Vai filhão Nossa, muito B10 Muito B10, eu sou, eu sou gênio, cara Beleza, agora vamos pular com esse cara aqui Nossa, é meu irmão gêmeo, vamos lá Mas tem um animal deitado Eu quero pular, mano Só me daqui Vai lá, pula Não, pra trás não Pra trás não Pra trás não, mano Pra trás não Fiquei feio do negócio aí no cu, mano Pula, pula direto, pula direto Nossa Eita, o leg louco aqui Ah, não, 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 mano Por favor, não gruda, não gruda no boneco, não gruda Eu morri É, realmente Eu adoro esses 99, 99, 99% impossível Porque, assim, eu sou muito bom, vocês sabem disso Certamente que sim Só o leg Nossa, o que aconteceu? Ah, eu vou cair pra fora do mapa, certeza Vou cair pra fora do mapa, vou cair já Enfim, o que eu tava falando Eu acho essas fases de 99% impossível, tirando o leg, muito legais Por causa disso aí Porque eu ganho, entendeu Eu não entendi nada Eu só pulei, mano Sword through Esse aqui também é legal Through, through Não sei falar Eita, louco Machado caindo Não, não Ah, ah Não, não Isso, joga Isso é uma bichona O moleque tá tipo Tenha piedade de mim Aí o cara foi e enfiou a cabeça na espada dele Que delícia Spike fall Spike fall é legal Spike fall é top Tem que ser com o boneco lado Pula, pula Não é Please rate Não vou voltar Eu fui muito rápido Não, mas eu tô indo certo De novo, vamo lá Calma, não Devagar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não ganhei Que viadão bonito, hein Please rate Tá Depois eu volto Tem quanto aqui Ah, não tô logado Eu já fiz fase pra cá, gente O Trollgames também faz fase Isso, cai Falou, filho Oh, yeah Eu morri no final? Morri Mas o que importa é aquilo ali escrito Vitória 99, mano Nada é impossível para o Trollgames Nossa, eu já cheguei com os caras mirando a minha cara Calma, véi Sabe o que eu acho? Que a gente tem que usar isso aqui Vai dar certo Vai dar certo Ah, eu tenho que calcular o time da bola também, né? Vai O foda é que, tipo Foda é que, ó Tem um espaço entre os arpões E a linha de chegada Então é meio, tipo Calma, véi É meio difícil de chegar lá tranquilo Como é que faz pra... Eu beijei o chão da linha de chegada Calma Meu Deus Tá, os arpões já foram Só preciso passar da... Ah, a bomba também Só preciso passar da bola, cara Ai, calma, calma A bola foi Última vez Vamos lá Última chance Passou Última chance Vamos lá Passou aqui Nooooh Duvido Não, quem ficou até agora Comenta aí Nada é impossível para o Trollgames Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe nas redes sociais Para ajudar a divulgação do canal Se você é novo no canal Seja bem-vindo Eu posto vídeo toda semana Eu passei uns dois meses Praticamente sem postar vídeo Porque eu comecei a faculdade, né? Tive uns contratempos aí Tava tentando acostumar a rotina E não tive muito tempo para gravar Muito menos editar Eu tava tendo também um bloqueio de criatividade Na hora de editar Eu tava cansado Não tava com vontade de editar Mas eu queria Era meio estranho isso Enfim Eu já voltei com o canal, tá? Se você é novo Seja bem-vindo Deixe seu like Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo E comenta aqui embaixo Nada é impossível para o Trollgame Beleza? Valeu, galera Falou! E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo